They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone Cause you're a boy, you're a boy, you're more than one together However you go, ever and ever after high Dex? Dexter? Dexter Charming? Oi, eu tô aqui. Oi, Cupido. O que tá rolando com você? E esse foi o fim da história. Ai, Maddie. Ah, Raven. Sabe o que é? A Brian vai dar uma festa na sexta E eu quero muito convidar a Raven pra ir comigo Mas eu tô com muito medo de levar um fora. Mas tem outras meninas na escola. Você chamaria a Raven por mim? Não foi isso que eu quis dizer. Ah, eu queria ser como meu irmão. Se eu fosse o grande Darren Charming, todas ficariam caidinhas por mim. Literalmente. Por que você não tenta usar o seu xaveco em alguma amiga? Nossa, ótima ideia. Você é demais. Que tal um beijinho de obrigada? A arte da magia de fazer coisas aparecerem no ar. Aí, Brian, se fala assim, tipo assim, quer sair comigo? O que você... Ah, puxa. E aí, doeu? Doeu o quê? Quando você caiu do céu. Porque Maddy, você é um anjo. Também fala charadesse? Ah, puxa. Então, no fim de semana, você, eu... Ah, não acredito. Será que posso sentar? Raven, você também vem aqui? É que esse aqui é o melhor lugar da escola pra ver o pôr do sol. E aí, tá afim de ir comigo na festa da Briar? Quê? É que eu prefiro ir com um amigo. A pressão é menor, se é que me entende. Então tá. Te vejo na sexta. Opa! Eu vou pra festa com a Raven Queen! Bex! Foi um sucesso! Você é demais! E aí, vem! E aí, vem! E aí! Legenda Adriana Zanotto